O boi da cara preta já chegou aqui no rancho Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Boi, 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 agora escureceu A criança comeu tudo, correu pro quarto e se escondeu Pega essa criança que não quer comer o almoço Não acredita? Então ligue e peça o seu Janta, pega essa criança que não quer comer a janta Eu vou pegar essa menina que não tem medo do boi Prepare a criancinha Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Ha, 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 ha Ha, 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 ha O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que vou pegar as crianças à vontade O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que eu vou pegar todo mundo à vontade Boi, 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 boi da cara preta Pegue essas crianças que têm medo de carita Boi, 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 boi da cara branca Pegue essas crianças que não querem comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 boi do corpo roxo Pegue essa criança que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 boi da cara preta Boi, 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 boi da cara branca Menininha, se você não comer tudo Eu vou chamar o boi do corpo roxo Boi, 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 boi do corpo roxo Pegue essa menina que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 pode ir embora Boi, 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 boi da cara preta Ei, menina, come a sua janta Se não eu vou chamar o almoço Boi, 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 boi da cara branca Oi, boi, boi, boi da cara branca Pegue essa menina que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a janta, vou levar ela pra mim Boi, 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 pode ir embora A criança come tudo e vai dormir agora Boi, 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 boi da cara branca Pegue essa menina que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a janta, vou levar ela pra mim Boi, 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 o problema Boi, 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 boi Antes de tudo se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho pessoal O boi da cara preta já chegou aqui no ranch Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima Tchau, tchau Boi, boi, boi Agora escureceu A criança comeu tudo, correu pro quarto e se escondeu Vou pegar todo mundo Boi, boi, boi Pega essa criança que não quer comer o almoço Tem um monte de pessoa pra cuidar de mim e da minha irmã adora Então, o senhor leva nós pra lá Pega essa criança que não quer comer a janta Eu vou pegar essa menina que não tem medo do boi Prepare a criancinha Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi da cara preta vai pegar todo mundo naquela cidade A polícia já tá doida atrás deles Então não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like Amigo, vamos esperar e aproveitar Ha, 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 ha O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que vou pegar as crianças à vontade O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que eu vou pegar todo mundo à vontade Ha, 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 ha Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essas crianças que tem medo de careta Ha, 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 ha Boi, boi, boi Boi da cara preta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essas crianças que não quer comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela assim Se não comer a vida Vou levar ela lá Boi, boi, boi Boi, 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 boi Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, sim, sim Eu pego ela assim Se não comer a comida Vou levar ela pra mim Ei, boi, boi, boi Boi, 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 boi Bui, 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 bui da cara branca Bui, bui, bui da cara branca Menininha, se você não comer tudo, eu vou chamar o doi do corpo roxo Oi gente, eu me contei aqui, na cidade do Toca Life World Minha mãe, meu pai e a dona do amor Bui, 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 bui do corpo roxo Pega essa menina que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer comida, vou levar ela pra mim Bui, 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 pode ir embora A criança comeu tudo e tá feliz agora Bui, 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 bui do corpo roxo Pega essa menina que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Bui, 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 pode ir embora A criança comeu tudo e tá feliz agora Ei menina, come a sua janta Se não comer a comida, se não eu vou chamar o boi pra você Bui, 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 bui da cara branca Pega essa menina que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a janta, vou levar ela pra mim Bui, 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 bui Bui, 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 bui Já chegou aqui no rancho Avisa a criançada Que eu vou pegar todo mundo Boi, boi, boi Agora escureceu A criança comeu tudo Correu pro quarto e se escondeu Vou pegar todo mundo Boi, boi pro roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, sim, sim Eu pego essa janta Pega essa criança que não quer comer a janta Ha, 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 ha Eu vou pegar essa amiguinha Não, vem amigo Eu vou pegar essa menina Que não tem medo, boi Prepare a criancinha Ha, 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 ha Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança Pega essa criança que tem medo de careta Ha, 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 ha O boi da cara preta já chegou aqui na cidade E avisa a polícia que vou pegar as crianças à vontade O boi da cara preta já chegou aqui na cidade E avisa a polícia que eu vou pegar todo mundo à vontade Boi, 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 boi da cara preta Pega essas crianças que têm medo de carita Onde está esse monstro? Boi, boi, boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 boi do corpo moxo Boi, 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 boi da cara preta Boi, 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 boi da cara preta 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 Obrigado.